Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo Por viver Mas eu te amo Amo É uma barra essa casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar o poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você